Aqui, novamente, é você. E esse é o nosso holograma. Para onde que ele vai? O tempo todo vai e volta, vai e volta, vai e volta. É tudo com você. Essa é a tua autorresponsabilidade. Esse é o compromisso que você tem com a tua vida, a tua centelha divina. Tudo vai, é tudo comigo. É tudo vai, faz sentido? É tudo comigo. Eu sou 100% responsável. É aquela coisa assim, mas Elaine, eu faço de tudo. E sempre tem um problema. Sempre tem um problema. Quem está metido no problema? Você. Então, quem é o problema? Você. Cai e ficha, né? Uma vez me falaram isso. Uau! É verdade. Eu estava sempre metida em confusão, confusão, confusãozinha. Ou na família, ou com as amigas, ou com relacionamento, ou com o trabalho, ou com colega de trabalho. Sempre um, sempre uma picuinha, um mimimi. Mas quem está no mimimi? Eu. Então, quem é o problema? Eu. É o meu universo. É o meu universo. E a parte mais legal, gente, é quando você toma consciência de que você é o culpado de tudo, as pessoas negativas vão ficar arrasadas e querem significado. Por que eu co-criei isso? O que eu fiz para criar isso? Não interessa. Não interessa. Se você ficar dando significado, sai dali, sai dali, sai dali, não interessa nada. Tudo tinha que acontecer para que você se tornasse quem você é. das infinitas possibilidades que existe. O teu eu expansivo, o teu eu quântico, o teu eu holográfico, a tua alma entendeu que era essa possibilidade que você precisou experienciar para você ser quem você quer ser, quem você está sendo. significado. Existiam muitas formas. Então, não dá significado, sai do significado. E as pessoas positivas, as pessoas expressas vão dizer, uhu, yes! Se eu fiz tudo isso e eu sou responsável por isso, sai da frente, porque agora ninguém me segura. Quem você é? A pessoa que vai dizer yes ou a pessoa que vai dizer, meu Deus do céu, como que eu fiz isso? Isso vai ficar no significado, procurando resposta. Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que isso tinha que acontecer comigo? Vai passar dez anos, a Elaine já está milionária, dez anos, e você continua perguntando por quê, por quê, por quê? É verdade. No tempo que eu estava com depressão suicida, eu tinha 700 mil reais em dívidas, eu tinha umas amigas na Matrix que eu saía junto. Eu já passei por cinco tentativas suicidas, me recuperei, me curei da depressão, paguei todas as minhas contas, fiquei milionária, arrumei marido, estou casada e elas continuam indo para a festa. Elas continuam indo para a festa, ainda antes lá numa outra cidade que eu morava. Continuam indo para a festa todos os finais de semana, que era a coisa que eu fazia lá atrás. Tudo isso, já tive filhos, casei, descasei, perdi tudo, morri em vida, tentei me matar cinco vezes, me curei, viajei o mundo todo, fui treinada por todos os cientistas que têm, coloquei dez milhões na minha conta, comprei todos os carros que eu sempre quis viver e elas estão lá ainda indo para a festa. quem você é? É legal a gente ter essa consciência, né? Então, o teu universo, ele está criando mais do mesmo para você. Então, onde é que eu altero? Onde é que eu faço o ajuste? Aqui dentro. Na imagem que eu estou vendo. A imagem que eu estou vendo vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação e essa ação vai determinar o universo que eu vou experienciar. é exatamente o universo paralelo. O tempo todo você está num outro universo e a sensação que se tem muitas vezes é que você morreu nesse universo, morreu em vida, morreu vivo. A sensação que eu tenho é que eu morri e nasci de novo. É como se eu tivesse morri nesse universo e ressuscitei num outro universo. Faz sentido?